Papá! Ei! Mamã! Ei! Mãe! Aí, Ricardinho! E aí, Bia! É o Hitche! Não dá pra acreditar que ela é aquela feinha que brincava aqui na rua com vestido de bolinha. Ela se mudou, o tempo passou e ela cresceu. Não, não, não acredito que ela é essa gostosa do Instagram. É sim! Não, não, não acredito que ela é essa gostosa do Instagram. Papá! Ei! Papá! Ei! Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Olha aí, Ricardinho! Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Só filé! Eita! Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Biel, a gente não tem culpa. Era feinha mesmo. É verdade, Ricardinho era dodói, mas agora ela tá filé, filé. Aí eu vou curtir. E eu já tô é seguido. Não dá pra acreditar que ela é aquela feinha que brincava aqui na rua com vestido de bolinha. Ela se mudou, o tempo passou e ela cresceu. Não, não, não acredito que ela é essa gostosa do Instagram. Não, não, não acredito que ela é essa gostosa do Instagram. É ela, Biel! É ela sim! É ela! Ei! Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Tô na gostosa, Biel. Era feinha, mas agora tá filé. Eu vou curtir, Biel. Eu não quero nem saber. E eu vou seguir ela. Era feinha, mas agora tá filé. Era feinha, mas agora tá filé. Valeu, meu amigo Ricardinho. Forró ideal, tamo junto. Valeu, Biel. Forró de luxo. Estourou e não tem jeito. Atenção, 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 Newton Lautner Designer. Você está procurando material de qualidade? Então você achou. Passa seu flyer, áudio, vinhetas e vídeos com a qualidade incomparável. Mídia 100% de qualidade. Fazemos para todo o Brasil. Entre em contato agora. 0 operadora 92 994373042 Newton Lautner Designer. A qualidade que você favorava. O Brasil. Rápido de muita a consciência. Esquer gente está procurando rasta. Pelo menos de menos. AN ANUn frater.